Lá vai ele. Vai, vai entrar. Chegou. É a hamster, é a hamster. Eu dou a hamster. Fala, rapaziada. Começando aqui mais um vídeo do meu canal. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Mob e hoje eu tô aqui com o Vini. Fala, troca. Ovinho. Ovinho. Com o Icky. Zinho. Com o Iuzinho. E aí? Com o Braddockzinho. E com o Coringa. Coringinha. E galera, olha só. Hoje a gente vai estar fazendo uma parada muito inédita, porque estamos aqui com... Inécta. Waterball. Ah, nécta. Waterball. Olha que legal. Isso mesmo. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma bola aquática. E eu falo que é inédita, porque eu sempre quis fazer isso quando eu era criança. E eu sempre curti muito essa bola aqui, tá ligado? Então, resumindo, a gente vai pegar a bola, encher a bola, entrar na bola e entrar na água com a bola. Não. A gente vai primeiro entrar na bola, ela vai ser fechada, aí o cara vai encher e aí tu vai... Então, tá preparado pra entrar na bola? Mano. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Não, sério. Falando sério aqui agora. Isso aqui é uma bola aquática muito, mas muito da hora. Eu sempre fiquei vendo os vídeos da galera entrando nisso. Porque é uma bola que a gente entra e a gente fica, tipo assim, viajando ali dentro. Então, vocês vão estar vendo essa experiência que a gente vai estar passando. Então, nenhum de vocês, resumindo, nunca entrou na waterball? Waterball. Não, waterball. Nunca entrou na bola, então? Mano, já vi vários vídeos, mas... Entrou? Cara, pelo que eu me lembro, eu me esqueci. Bom, então é isso aí. Vini voltou, que a larga dele tocou. Bora pro vídeo. Já deixa aquele like que vocês gostaram. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal de todo mundo. Bora lá, tamo junto. Então, preparados? Bora, vai. Bora, preparado. A dedonha. Dois, três, seis, nove, onze. Não, eu tô com tão robinho, mano. Não, mano. Três mais três, cinco. Vai, vai, zero. Não, zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Como assim? Sou o último e o primeiro. É, ó. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Isso. Ou pode ser o primeiro, o segundo. Não. Ah, é com o relógio. Com a vida. A conspiração. Não, mas peraí. De qualquer jeito. Eu vou ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Qualquer jeito não ser o quarto. Não, ao contrário. O terceiro, o terceiro. O Vini já, ó. O Vini já tá ali entrando na bola. Vamos ver aí. Eita, Vini. Tá preparado? Não. Eu nunca tô preparado, cara. Tá animado? Tô. Pode rolar. Vai, Vini. Vai da mesa. Vai da mesa. Tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. É, que é? Tá vendo o tamanho do vinho, né? Caralho. Acho que o tamanho dele ajuda, hein? Você é o domador da árvore? Ele é o mestre da bola. É o mestre da bola. Tá, Vini, pode cair já, velho. Olha a bola dele, como é que fica, Vini? Fala um palavrão aí. Parece um ovo, não é? Ah, rogadão. Se esse cara for um cara, ele é um cara embora. Foi o Will, foi o Will. Foi o Will. Dois e meio. A minha nota é... Cinco. Modo. Olha o Vini. Olha o Vini nascendo. Vai nascendo, vai nascendo. Olha, a experiência foi o que eu nunca vivi na vida. E, Coringa, boa sorte, meu irmão. Tá cansado? Eu tô morto, cara. Parece que eu acabei de nascer. Eu quero ver se você é o mestre da bola, tá ligado? Tá igual o bebê. O bebê na barriga de sua mãe. Depois de nove meses. Bom, está pronto para nascer. Pode ir. Qual é a sensação de estar dentro da bola, Coringa? Qual é a sensação... Ah, vai. Ó. Boa. O que você achou, mano? Não, mano. Você ia ficar tão taço. E aí, quem vai? Quem é o próximo? Eu. Me molhou todo, velho. Tomei um banho, velho. Tenta ficar em pé, velho. Não, 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 não. Tá vendo o que é? Sai aí que a gente te pega na pularada. Caraca, velho. Eu não sei nem ficar em pé, velho. Tem brinca, eu tenho fobia de grato de certo. Tem o quê? Tem um pouquinho de lugar fechado. Sério? Tem medo? Tá pra me dar de boa aí? Não. Pode empurrar? Tá, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É muito Adriano. Galera, então agora vai ser a minha vez de entrar, mano. E tô muito curioso pra ver como que é isso. Acho que é muito louco. Ave Maria, mano. Vamos lá. Oi, oi, oi. Quem é o domador? Caraca. Domador de bola. Vai cair pra frente, mano. Vai pra trás não. Cai pra frente. Eu acho que é transparente, né? É uma cabra nascendo. É uma... É uma ovelha nascendo. Galera, então a gente vai tá fazendo um teste aqui. Vai tá indo o Icky e o Vini dentro da bolha pra gente ver como que vai ser ali dentro. E eu vou tá indo depois. Eu vou colocar água dentro da bolha e vou entrar nela. E a gente vai ver como é a experiência dentro da bolha e dentro da água e a água embaixo. Né não? Double água. Ô, mano. Eu tô vendo esses caras se machucando, velho. Será que eles vão se machucar? Acho que eles vão rolar um em cima do outro ali. Cuidado! Cuidado! Vamos torcer só pra eles não se machucarem, velho. A gente vai tá fazendo uns testes, né? Pra gente ver como que é a bola, velho. Tô preparado? Não! Então vai, ó. Icky! Eu escolhi pedi machucamento no vídeo da mão, pessoal. Cuidado que o Icky sempre se machuca. Ó, vamos ver qual é o teste que é desse. Esse cara vai cair. Boa, boa! Aê, c******! Dá a mão pro outro. Ó, vai ser uma coisa. Olha só! Meu Deus do céu. Ô, Icky! Ele tá marrindo, velho. O Icky tá vindo de nervoso. Mano, o Icky não tem vento pra ficar, não. Ele tá vindo. Ó, 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 ó! Ó, Icky, se cobre já! Se cobre! Ó, tá tentando fazer coisas de ferido. Tá de baixo pra cá. Ô, Jesus, engraçado que os dois são malucos. Eu tô olhando aquilo ali, eu tô ficando com medo por eles, ó. Arrega, Cléber! Quem se machucar primeiro, sonho? O famoso pé na bunda. Galera, bom, agora eu vou tá fazendo uma experiência que eu acho que vai ser um pouco perigosa, mas eu vou tentar fazer, que vai ser que eu vou entrar com água ali dentro da bola, mano. Jesus! Oi! Tô com medo! É, vai dar tudo certo, amigo. Boa sorte, amor! É mais difícil de equilibrar, amor? Acho que assim não dá pra ficar em pé, não. É, imóvel. Ficar em pé... Falhou. Valeu, mano. Acabou o vídeo. Tchau! Você vai ficar aí. Não! Socorro! Valeu, mano! Valeu, galera! É isso, esse foi o vídeo. Deixa o like aí. É isso que eu vi, espero que você tenha gostado. Agora o Mobi vai ficar... O Mobi vai ficar 24 horas na bola. Ô, me siga daqui! Falou, Mobi. Tchau! Ele tá levando a quarentena a sério, tá ligado? Porque ele vai ficar isolado, entendeu? Valeu! Falou! Deixa o like! Ó! Daquele jeito! Ó! Ó! Ó!